Seja bem-vinda a Madness! Fala galera, beleza? Mais um mod de Friday Night Funk, e hoje, é a despedida. Raza falou, despedida de que? Despedida do Ghost in Trap e do Friday Night Funk. É galera, é o último mod que eu irei jogar aqui no canal. Assim, o único mod recente que eu vou jogar, que tem Ghost in Trap, porque os outros vão ser sem Ghost in Trap, e agora, eu vou ter que demonstrar minhas lindadeiras e habilidades para passar das músicas. E aqui nós temos, nós temos quatro músicas, galera. Mas a gente não demora muito, a gente faz com todos os personagens, porque tem três campanhas. Temos a do Boyfriend, temos a do Rank Rank, e temos a do Pico. Então vamos, hard, sem muita demora, vambora. Nós vamos ver a cutscene, tá? Eu não quero ver cutscene, não. Tô meio com pressa, então vambora. Para não ser que eu só tô fazendo futebol agora, vamos lá, moda, gente, pra Nat Funk, no meio de... No meio de uma capa do mundo. Que legal! Eu bati palma, porque eu já sabia que ia ter nota 5, que eu tô tentando já faz um tempo do caramba, galera. Sério, se eu não passar dessa vez, mano. Não, é a minha terceira tentativa nesse mod. Beleza. Beleza, beleza, tô indo bem. Nossa, aquela parte triste. Ah, eu quase que eu aperto. Vambora. Ah, eu errei muita nota. Vou. Eu ia pedir pra não vir nota de luz, mas a música inteira tem essa nota, então nem adianta. Ah! 1, 2, 3, 4. Vambora, mano. Até passar agora. Aí você fala, jogue com as forças divinas, pra você não ter dificuldade. Mas, mano. Eu já tô com as forças divinas, cara. Sério. Eu já estou com as forças divinas, cara. Minha moral, eu já estou. Vambora! Que bosta, menor, que bosta! Vambora! Eu já estou com as forças divinas, né? E o jogo lagou na minha cara. Vambora! É mesmo assim. Ah, não. Eu vou morrer. Caramba! Caramba! Quase! Vambora! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Dá-lhe, garoto. Dá-lhe. Dá-lhe. Passamos, moleque. Passamos. Nossa. Meu amigo. Eu achei que eu ia demorar mais. Achei que eu ia demorar mais. Nossa. Do céu. Agora ferrou. Música mais difícil agora do flat funk mobile, cara. Pra mim. Ferrou, mano. Eu não vou passar, cara. Não vou. Olha. Tomei no cu, já. Ó, galera. Eu vou te dar um tempo. Se eu não conseguir, cara. Se eu não conseguir, eu não conseguir, cara. Na moral, mano. É porque eu queria completar o mod, tá ligado, mano? Ah, eu errei a canada. Não, que mentira. Quê? Eu errei a nota. Não. Mentira que eu errei a nota. É mentira que eu errei o bagulho, mano. É mentira isso. Eu ganho. Olha aí, ó. Você vê que o jogo é bom quando o jogo começa a roubar... Roubar na sua cara. Isso aí é uma delícia, mano. Roubar na sua cara é a melhor coisa, velho. Cê é doido. Não, 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 não. Aê, perfeito. Duque, adianta. Mano, cara. Cara, eu quero fazer uma live. Pra passar essa música. Sério, uma live, mano. Caso eu não passe nesse vídeo, eu faço uma live jogando ela. O que cês acham? Ai, tô mal no cu. Não. Vamos conseguir, cara. Passa, passa, passamos aquela outra, mas vamos passar essa aqui. É porque você tem que apertar, senão você morre. Essas plaquinhas aí que vem. Errou, você perde muita vida. Nem, 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 nem. Não, eu tive que errar a última, né? É sério mesmo isso, mano? Sério, velho? É sério mesmo? É sério, né? Tem que ser sério, né? 1, 2, 3, go. Mano, eu não sei o que, eu não sei o que tá acontecendo. Eu aperto na hora certa, eu morro. Eu deixo passar a nota que eu não tenho que apertar, eu morro. Eu aperto na nota certa, a nota colorida, eu morro. Por quê? Por quê? Por que eu morro? Porque vem a porra de uma nota de luz misturada com a outra. É quando eu for apertar, eu aperto as duas de uma vez. Aí corta as duas e eu morro. Mano, eu não tô conseguindo passar. Sério, essa música aqui não dá não, mano. É mais difícil que a do Tails. É mais difícil que a saia ainda, com toda certeza. Vamos tentar mais uma vez. Se eu não passar, vamos tentar mais três vezes. Se eu não passar, eu encerro o vídeo por aqui, galera. Não vou ficar me matando. Que eu já passei uma semana tentando essa merda, dessa música. Mas essa não, a outra, né? Eu passei, eu consegui a outra, eu passei a outra nesse vídeo. Nem essa eu tô conseguindo, mano. Vamos tentar, né? Vamos fazer o quê, né? Prática, leve e perfeição. Vamos embora. Olha, eu tô mandando o Tank Bem agora. Ah, que sacanagem aquela parte, mano. Você é doido. Ah, cagar, porra. Pernudo, uma desativa. Mandei bem até, mandei bem. Consegui mandar bem ainda, velho. Ainda consegui mandar bem nessa bosta. Tentei mapear, não adianta. Vamos tentar passar roubando. Faz um pouco complicado passar roubando, mas... Quem sabe, né? Não dá, não. A bosta é impossível, cara, passar. Vamos agora a última. A última normal, com a força divina, com os dois dedinhos. Aí depois eu desisto, cara. Não tô conseguindo, cara. É isso, galera. É isso. Vocês querem ver uma gameplay disso? Vocês querem ver uma porra de uma gameplay disso? Aqui, ó. Se vocês gostam, aqui, se ligue. Vocês gostam disso? Vocês gostam disso? Vocês parecem que gostam. Vocês, vocês gostam disso? Gostam disso? Parece que gostam. Parece que gostam. Então, se gostam, votem o vídeo e vejam toda hora. Que eu não vou mais tentar. Cansei. Eu vou tentar mais uma vez, porque eu sou brabo. Mas é a última também. Não vou ficar me arrombando em mod de madness, não. O mod é muito bom. Ah, o mod é incrível. Mas eu não vou encerrar o vídeo. Eu vou jogar todas as duas músicas. Depois dessa. Eu vou fazer assim agora, tá, galera? Desisto. Desisto dessa porra de música. Desisto, desisto. Bora ver se... O meu objetivo é trazer o modo inteiro pra vocês, galera. Meu objetivo é trazer todo esse modo inteiro pra... Ah, não. Não vou fazer isso, não. Passa. Só merece o seu passar. Então, galera. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Madness. Mod do Madness Combat. O link do mod vai estar na descrição. E é isso, mano. Ai, não tô mais passando nenhum mod, cara. Tô me sentindo humilhado. Será isso, galera? Amo vocês. Beijo. Até o próximo vídeo.